O Congresso da Rússia acusa os Estados Unidos de orquestrar em ação da Geórgia contra a Ossétia do Sul. Veja agora esta e outras notícias em destaque no Mundo Hoje. Segundo Vladimir Putin, a intenção seria beneficiar um dos candidatos à presidência. Putin disse que Washington encorajou o ataque à província separatista para tentar tomar o voto há 11 anos, considerava a obra uma representação da angústia humana. A mais torta. Holandeses dizem ter a torre mais inclinada do mundo, mais inclinada do que a famosa torre de Pisa na Itália. A igreja do século XII fica na cidade de Bedum. A inclinação da torre de 36 metros de altura foi medida esta semana e aumentou ainda mais. Especialistas dizem que ela está mais caída que a rival. Com pouco mais de 55 metros de altura, a torre de Pisa tem cerca de 4 metros de inclinação. A de Bedum tem 2 metros e 60, mas é bem mais baixa. Se tivessem a mesma altura, a torre da igreja superaria a inclinação de Pisa por 6 centímetros. Os japoneses celebram o nascimento de um bebê panda de proveta, o primeiro em 20 anos. Funcionários do zoológico de COBE registraram o momento em que Tantã dá à luz o filhote. Desde 1988, a inseminação artificial é testada em pandas gigantes, numa tentativa de preservar a espécie ameaçada de extinção. O filhote pesa 100 gramas e tem 25 centímetros. Atrapalhada, a mãe quase pisou na cria, mas acabou descobrindo que precisa segurá-lo com as patas para amamentar. O panda ainda não tem nome e, na verdade, ainda nem se conhece o sexo dele. Contrariando a natureza, a foca do Ártico, apelidada de Saara, não gosta do frio. Ela foi resgatada duas vezes, tentando chegar ao mar Mediterrâneo, onde as águas são mais quentes. A foquinha teimosa, que deveria viver no Alasca, foi levada para a Grã-Bretanha, onde recebe tratamento especial para curar a fobia. Saara passa os dias num tanque com uma máquina que produz meia tonelada de gelo por ano. Aos poucos, ela vai se acostumando com a água fria.